Música Ok, tem uma boa explicação aqui Ok, só acrescentando o que a gente acabou de falar Ele recebeu Ele recebe de tempo em tempo Ele pergunta de tempo em tempo Sobre performance do motor E em algum tempo o cara gasta muito tempo e dinheiro Tentando entender o que aconteceu com o motor dele Imagina que você recebe uma ligação E ele fala para você Eu tenho um problema no meu ITT e eu não estou conseguindo atingir o toque Aí liga para ele e pergunta O que você acha que vai ser a primeira pergunta dele? Ele vai perguntar sobre o toque, o ITT, o NG Ou seja, ele vai perguntar todos esses itens aí Que estão no cheque de performance Só para você saber Quando a gente entrega um motor novo para a aeronave No seu logbook No seu logbook No livro do motor Tem uma parte que tem os valores que foram encontrados no banco de prova No seu motor novo Esse foi o primeiro cheque que foi feito Que foi lá no banco de prova A segunda coisa que é feita Quando o motor é instalado É esse gráfico aqui Entendeu? Vamos dizer que você acabou de receber uma aeronave Com um motor novo E você acha que tem um problema de performance O que eu vou trabalhar É ver o que é a trend De uma entrega Eu tenho o testes Eu tenho esse check de performance Feito na instalação E se eu não tenho a história depois É muito difícil Entender o que aconteceu É, então O que a gente tem sempre lá É os dados Do banco de prova Se você não tem Essa informação De como Quando o motor foi instalado na aeronave Qual a performance que ele estava dando E você Mesmo Depois você vem perguntar Vai ficar difícil Até a gente entender O que está acontecendo Ok Just to finish Já vai terminar We're done with this Ok If this happens Ok And you need I would ask you When do you do this Então nós vamos perguntar pra você Quando você faz isso Not only when you have a problem Não é só quando você tem um problema This takes Five minutes Tenho minutes É, isso aí pega pra você Dez minutos Talvez Minha recomendação Minha recomendação Você limpou o bico injetor Por que você não faz esse cheque Você mantém isso em recorde Você mantém isso em recorde É, e você precisa manter isso aí registrado Então Just to keep it easy Olha só Então durante Durante a safra Não é pra ficar fazendo check de performance Limpeio de bico Nada disso Mas agora Nesse momento Que você parou Entre as duas safras Que você vai fazer A limpeza do bico injetor Vai fazer Boroscopia Aproveita e faz o check de performance E registra os valores Que você encontrou É isso que ele está falando Ok Bem Esse é um problema Que tem sido reportado Muitas vezes Encontrar Problemas de descarga Do start gerador No motor Por que isso? Porque Toda a energia do start gerador Acaba sendo descarregada no motor E danifica o motor A nossa preocupação Não é nem o eixo São os Rolamentos Porque se você Destruir Você Botar um pit Num rolamento desse Dá uma Como o pit? É uma marquinha Numa esfera do rolamento Ela vai travar E o seu motor vai ser destruído Então esse é o nosso receio Então sempre que você Tiver um problema No seu start gerador Um problema elétrico Que você teve que trocar Teve um curto Teve alguma coisa Você deve fazer uma inspeção Está no manual de manutenção Verifica no seu No seu eixo do start gerador Se não tem uns pontuzinhos Como esse Isso indica Que teve uma descarga Se teve uma descarga Você tem que mandar O seu motor Para revisão Numa oficina de revisão geral Por quê? Porque provavelmente Atingiu um rolamento Para saber se teve Eles tem que ver Se magnetizou o motor O que está acontecendo No seu motor Se você fizer a inspeção No eixo do start gerador E não encontrar problema A recomendação é Fazer um Path check O que é que Oi Desculpa Tem um path check O que é o path check? Tem no manual de manutenção Como faz o path check? A gente quer saber O metal Que foi depositado No filtro de óleo Você pega o filtro de óleo Bota ele dentro De um saco plástico Com querosene Por exemplo Sacode A sujeira do filtro Vai ficar No saco Aí você passa Num filtro tipo Não é propaganda de melita não Mas é um tipo De filtro de café E você recolhe Esse material E manda para o laboratório Entendeu? Então esse material Interessa a gente saber Se tem No filtro E você É recomendado Fazer esse check E fazer outra inspeção Do filtro Depois de 100 horas Por que? Mesmo que não esteja Nada visível Pode ter tido Um problema No seu motor Ou seja Retornando Mantenha a manutenção Do seu start gerador Em dia Cuidado com escova Se você não trocar escova Ele acaba dando curto E pode descarregar Para o motor E se acontecer isso Pode danificar O teu motor Porque pode danificar Os rolamentos Ok? Só um minuto Ele voltou Porque tem um comentário Sobre isso Para pilotos Para pilotos O que é importante Para o piloto É o sintoma Quando você cortar o motor Se você ouvir Alguma coisa estranha No compressor Viu? Isso que você não ouve Normal Não parece normal Quando você tem Electroerosion Electro Electrical Discharge It may damage Bearings And you may hear it Quando você tem Uma descarga elétrica Você pode estar Danificando o rolamento E você Deve ouvir Tudo É isso aí A verdade é a seguinte Olha Qualquer coisa estranha Que você encontrar No motor Ou está ouvindo Um barulho estranho Não pense que é normal Não é normal Qualquer coisa normal Chama a sua oficina De manutenção Que você utiliza Pede para ele ver E as oficinas De manutenção Tem os contatos Do Marcelo E nós estamos aqui Em campo Só para atender vocês E eu vou Já vou dar uma dica Para vocês Se a oficina Vier cobrando O nosso serviço Não paga não Porque nós não cobramos Por esse serviço Nós damos um suporte Gratuito em campo Tá Então se vier A oficina E você vai dizer Ah não Tem que pagar Para a Twitter Não acredita A gente não recebe Nada De oficina nenhuma Ok Então use a gente É um serviço Disponível para vocês Para que vocês Operem bem o motor Com segurança Que o menor custo possível Ok Vamos 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 Agora nós vamos Usar Já que a gente Tem o engenheiro Responsável Pelo PT6 Aqui Nós vamos Fazer rápido Mas vamos Deixar ele apresentar Ok Obrigado pela sua atenção Eu sei que está na hora Do almoço Nós vamos fazer O mais rápido possível Muito obrigado Por estar aqui Ok Aqui tem um FCU Da Hanwell Que é utilizado Nesse motor 11 AG 15 AG E 34 AG Então a gente Colocou no manual Uma forma de você Checar se o seu FCU Hanwell Que está instalado Nesses motores E está ok Então a gente Colocou uma expressão Simples Nós estamos falando Sobre antigos Que não tem Essas marcações Na plaquinha Ok É difícil Estou seguro Que as pessoas No fundo Não podem ver Mas aqui Na placa Tem algumas coisas Escritas Por exemplo Se ele tiver Um SB73 E se você tiver Escrito lá SB73 Traço 3 Ou se tiver Um F grandão Aqui na frente No número de série Ou se tiver Escrito O BE 5 RE52 AR52 Significa que O seu FCU Já foi Renovado Você nem precisa Fazer esse teste Esse teste Que nós vamos falar Agora É para FCU Os mais antigos Ok Ele vai te explicar Como é que você faz Nesse gráfico Aqui Esse é o cheque De desaceleração Aqui Essa coluna Vertical Ela está em segundos E aqui É a altitude Do campo Onde você está Fazendo o teste Vamos dizer que você está Fazendo 5 mil pés Você quer estar Abaixo de 8 segundos Quando você faz Esse Decel Quando você faz O cheque De desaceleração Você tem que estar Abaixo de 8 segundos Ok Então O teste É É Você Rerar o motor Por cerca de 5 minutos Em idade Então Mais ou menos O teste é simples Você gira o motor Ao menos 5 minutos Em marcha lenta E você Acelera o motor Até Por volta De 85% De NG E você Bruscamente Reduz o motor Para 60% Para 60% De NG Você pega ali E marca Desacelera ele rápido Então Quando você desacelera o motor Você marca Quanto tempo levou Fácil No caso Que ele acabou de falar No caso Que ele acabou de falar A 5 mil 5 mil pés De altitude Se ele levar Mais que 8 minutos Ele tem que levar Menos de 8 minutos Se ele levar Mais que Segundo Desculpa Eu estou toda hora Trocando minuto e segundo Tá É para vocês ficarem Mais tempo aqui Nós vamos levar Mais alguns Só mais 10 minutos Não, não 10 segundos Então Abaixo de 8 segundos Está tudo bem Se ele levar mais tempo Você tem um problema Então é a forma fácil De você checar Se o seu FCU Antigo Tem problema Ou não Isso foi introduzido No manual de manutenção Vamos voltar para o meu exemplo Vamos dizer que ele usou Se ele, no exemplo dele Em 3 segundos Ele levou 3 segundos Para ir de 85% Até 60% Está ótimo Está bom Mas Tem alguma deterioração No seu FCU Mas não está bom Ok E você pode Necessar de manutenção Nesse ponto O que você faz? Muito fácil Você chama Chama um de nós E avisa Olha, nós estamos Acompanhando Que tem uma queda O tempo Estão levando mais tempo Para fazer o cheque Desaceleração O que eles vão fazer Eles vão Troubles O que está acontecendo Com o FCU O que está acontecendo No FCU No seu motor O que está bom Nesse teste Diesel Ok Então Dois anos Há quase Estamos Há quase Agora é a última coisa Fica só um pouquinho Porque a gente vai falar Do diesel E vamos terminar Agora Nesse momento Nós vamos avisar Falar para vocês O que a gente fez Em relação ao diesel Ok É só um segundo Há dois anos Há dois anos Fratton Whitney Canada Estava aqui E na CINDAG E ouvindo Para o Brasil E o que eles tinham De falar sobre o biodiesel Mais ou menos Uns três anos atrás A gente esteve aqui E durante um CINDAG E as pessoas Começaram a falar Sobre diesel Que queriam usar diesel No motor A gente ouviu De claro Nós trabalhamos nisso E não só no biodiesel Mas também Para aprovar o diesel Hoje O diesel S10 Desculpa Então a gente Trabalhou pra caramba Para tentar S10 E o S500 É aprovado Para ser usado No motor 34AG Então o que a gente fez A gente testou Todos os produtos E hoje Nós temos um boletim Dizendo que o diesel Brasileiro Pode ser utilizado No motor 34 O diesel Sem adição De biodiesel Nós vamos explicar Agora por que Ok Você tem o botão de serviço Aqui Para o 34AG Que foi reviso A última revisão Do SB 1344 Autoriza o operador A usar o diesel Nos seus motores Se você não tem cópia disso E quer ou não tem acesso A publicação Manda um e-mail Pra gente Marcelo é um cara Que adora trabalhar Então manda pra ele Ele te manda A cópia do boletim Ok Últimos dois slides Últimos dois slides Então Biodiesel Prato e Whitney Canada Eu investo Um monte de dinheiro Um monte de dinheiro Eu estou falando aqui Um milhão de dólares Para chegar com esse Fuel Para ser aprovado A gente queria anunciar Que a Prato e Whitney Gastou muito Muito Pra poder Aprovar Esse Biodiesel Ok Nós estamos falando aqui De mais de um milhão De dólares Nós estamos muito perto De concluir tudo Ok Ele vai explicar agora O que que está faltando Ok Então o que nós fizemos Rapidamente É que nós fizemos O combustível Nós testamos O combustível Para entender O biodiesel Nós entendemos A primeira coisa Que a gente fez Foi analisar O biodiesel Esse produto Que é introduzido No diesel Nós analisamos Esse para entender O que seria Esse biodiesel Então Checamos A compatibilidade Do diesel Com o material Que a gente tem Dentro do motor É No sistema De combustível Claro E Nós checamos Qual seria O impacto Na performance Do motor Nós já testamos Ele Em banco de prova A última coisa Nós vamos Trabalhar Com os fabricantes De aeronave E a Tractor E a Tractor Para modificar O que precisa De ser modificado No sistema De combustível Para garantir Que os boats Estão bons Para operar Então agora Nós estamos esperando Os fabricantes Da aeronave Se ele puder Utilizar Diesel Na aeronave Nós vamos Agora fazer O link final Para poder Aprovar O uso Indiscriminado Do biodiesel No motor Para a Tractor Tudo É isso aí Feito Ok Oh So this concludes Our presentation Ponce We thank you For your patience I'd like to thank The entire Pratt & Whitney Canada team O Jeremy Gostaria de agradecer A atenção De vocês E ao time Da Pratt & Whitney I'd like to thank The Sindag Council Our OEMs And of course All of our customers Who have come here To support us And I'm here to say This market Has a voice Please come over To the booth And let us know Your story Se você tem Alguma Questão Suggestão Comentário Por favor Nos visite No nosso stand Nós teremos Maior prazer Em recebê-los E nós temos aqui Alguns Artigos Alguns artigos Presentes Da Pratt & Whitney Que nós gostaríamos De distribuir Para vocês Muito obrigado Muito obrigado Obrigado